O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra um idoso de 70 anos suspeito de cometer estupro de vulnerável crime praticado entre os anos de 2019 e 2020 na zona rural de Ipaba. Ô Gisele, eu lamento muito que reiteradas vezes a gente está trazendo esse tema aqui. Mas, como a gente falou ontem, pelo menos estão acontecendo denúncias e a justiça está tomando providência, né? Pois é, Nico, ainda bem, né? Este homem de 70 anos, inclusive, ele se encontra detido, ele já está à disposição do sistema prisional. E este caso aconteceu no município de Ipaba entre os anos de 2019 e 2020, de acordo com o que foi denunciado pelo Ministério Público. Este homem, ele produzia imagens, fotos e vídeos mantendo relações sexuais com uma criança de 9 anos. Essa menina é neta de uma mulher que era companheira dele e que, inclusive, de acordo com o Ministério Público, essa mulher fazia fotos desta menina também e encaminhava, fotos da menina sem roupa e encaminhava pelo aplicativo de conversa. De acordo também com o Ministério Público, o homem compartilhava em grupos de WhatsApp as imagens, fotos e vídeos dessa garota de 9 anos, né? Imagens da menina sem roupa e também imagens do ato em si. E, olha só, o que chama atenção neste caso é que este homem de 70 anos, ele, inclusive, tem uma outra condenação pelo mesmo crime. E agora, ele foi preso, ele está preso no dia 24 de março, porque depois de ser descoberto desse crime, ele fugiu e foi preso no estado do Pará. Ele foi preso na cidade de Redenção e para onde ele fugiu depois que ele foi descoberto destas acusações. Mas, felizmente, ele já se encontra à disposição do sistema prisional, já está recolhido no sistema penitenciário. Nico. E mesmo, né, Gisele, tendo essa idade, a gente sabendo dos favorecimentos que a lei vai conceder a uma pessoa acima de 70 anos, chamado suci etário, né? Que é uma atenuação de pena, né? Como se fosse uma misericórdia. Apesar disso, né? O importante é saber que foi denunciado e se foi denunciado porque ficou comprovado exatamente a materialidade dessa situação. Que tristeza, né? Reiteradas vezes a gente está falando desses casos aqui, né? Vivam as mulheres. Boa sorte pra gente nessa jornada, viu, Gisele? Não está fácil, não.